Olha a Moira chegando lá! Você viu quem era? Não tenho nem ideia. Samurai. Samurai? Da Ferrari. Sério? Eu fiquei puto porque ele tinha marcado de fazer um bagulho no meu carro. Só. E aí ele não fez. Não. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, pô viagem, você foi o que eu fazer, não fez. Aí ele mandou os BO aqui, eu falei, ah tranquilo. Aí você vai pra venda da Europa, domingo? Eu falei, vou. Aí demora, eu vou levar uns brinquedinhos aí pra você poder fazer um vídeo. Aí agora eu achei o brinquedinho. Manda ele voltar. Dá um vídeo, um carro mais ou menos assim. Ah tá, é, dá pra ter problema. E aí, o que é de novo? Olha a Moira chegando lá. Ah não, viado. Ceremo a vida. Ceremo. Ceremo. Poxa. Caralho. Guarda a faca lá dentro do carro. Vamos ver se é a Ferrari fez aqui. Toda vez que eu pego, eu não tenho uma carinha. um negócio único, eu tenho que te trazer, né? Corrida! Olha aí, vai lá, filma, olha lá. Acelera aí! E aí? E aí, belezinha? Nossa, emocionada. Tranquilidade? Mais ou menos, tô tremendo aqui. E o monstro aí? Tem motor, viu? É seu, parabéns, minha felicidade. Obrigada, cê viu? Quantos cavalinhos tem? Não faço ideia, o Igor que sabe. Tem muito, tem muitos cavalinhos nesse motor aí. E a sensação de dirigir isso aí? Nossa, é maravilhosa. Tô tremendo. Porque cê pisa no acelerador, ele fica como um foguete. E o ronco é maravilhoso, né? O ronco é o melhor de tudo, hein? Mas aí, qual que você prefere mais, esse aqui ou... Aquele ali, eu não sei o nome daquele carro ali. Eu prefiro esse por causa do motor. Eu acho que aquele é lindo, maravilhoso, a Ferrari é maravilhosa, mas esse daqui... Foguetão, hein? É. Qual o nome desse carro mesmo? É Porsche? É um Bentley. É o quê? Um Bentley. Bentley? É. É o Bentley, o bossa, muito top. Nossa, hein? A loira do Bentley. É parece. Olha essa muca. Como é que cê tá? Tá bonzinho, né? Prazer em estar aqui de novo. A loira do Bentley. E ela sabe dirigir, isso aqui é pior. Isso aqui é pior. Isso aqui é pior. E veio roncando com uma beleza atrás de mim, e você viu que a Ferrari não faz barulho, né? Quase nada. Quase nada. Ela é tipo assim, ela é uma Porschezinha sem cilindros lá dentro. Tipo... Eu vou... Aí você causa atrás de mim, balançando assim, ó, capozão. Não, na hora que cê passou reduzindo aqui, eu olhei e falei, caralho, eu sou a muca. Aí cê passou aí, do nada, um Bentley atrás. Eu falei, o Bentley ficou puto. Foi atrás. Agora que cê chegado, eu vi que era ela. Não, e a hora que eu vi, você ia ter pensado, ó, o Bentley atrás de novo ainda. Aí eu falei, ninguém olha pro Bentley, só pra Ferrari. Eu falei, ah, não, que aí? Não olha pro Bentley. O maluquinho da moto tava assim, ó. Aí ele olhou pra trás, ele fez assim, aí ele catou, tipo... Caralho. Que que é isso? Porque tem gente que olha e não consegue identificar, porque não é um carro comum. Uma Ferrari é assim, você não sabe o modelo, mas cê sabe que é uma Ferrari. Lamborghini, cê não sabe o modelo, mas cê sabe que é uma Lamborghini. Esse aqui ninguém tem muito... Eu, pelo menos. Você também, você concorda. Eu chamei isso de Porsche agora. É, é, é. Agora vocês vão seguir ele. Agora, tá marcado aqui o Instagram, pode marcar o Instagram. É, é, é só... Pode seguir o YouTube também? No YouTube? Ah, é verdade, tem canal no YouTube. É ruimzinho. Ah, mano, por isso que o jogo não atualiza, né? O jogo que não atualiza é complicado. Cê fica mexendo no mesmo carro todo dia, não dá, né? E até eu e o jogo. O casal chegou aqui de Bentley e Ferrari. Merece seguir agora, agora. Pelo menos uns 5 mil seguidores. Se chegar às 6, a gente velou pro farol do... Nossa, mano. Vou dar uma puta. Cê sabe que não é maldade, isso que é pior. Eu falei, tô... Ó, uma Porsche. Não, eu ia trazer só esse aqui, cê sabe, né? Aí eu cheguei lá, o cliente tava com aquele lá. Aí eu tava assim, né? Aí ele. Leva a fera, meu. Leva a fera, fica à vontade. Leva a minha lá. Leva ela, meu. Aí eu. Não, não. Diz que ele. Leva, leva, tô. Leva, vai. Sua mulher leva o outro, você leva esse. Pode ir. Aí eu. Mas eu não vou ter como devolver ele. Não devolve, deixa. Tudo bem, mas leva. É o cara da Lamborghini. Aí chegou lá dentro do carro. Ó, que liga aqui no seu que. Ele diz que lá, que cê quiser botar no race aqui, cê bota no race e aí destrói tudo. Tá, poxa. Caralho, esse maluco é firmeza, viado. E a hora que ele falou assim, aí eu levo o Escort, eu pensando, você é o Escort. A minha hora leva o Escort e você leva a Ferrari e o Bento. Ele pegou o meu Escort e foi pra casa, tá ligado? Esse maluco dá uma aula de humildade, velho. Total, total, total. Eu amo esse cara, sério. Literalmente, eu amo você. Deixa registrado isso, pra ninguém falar que é mentira. Eu só sei de uma coisa, a hora que eu fui entrar nesse negócio, o coração tava saindo da boca, velho. Parecia uma criança quando ganha o Xbox, tá ligado? Quando é criança, de ter ganho o Xbox, mano. Aí eu sentei, mano, a mocinha, eu queria gravar e não conseguia, velho. Eu tava de boa, mas a hora que eu sentei, acelerei, fica tremendo, né? Ainda mais porque isso aqui é 110kg de torque, né, irmão? Ui? 10? Você quer andar? Você? Eu tô há oito anos, tô querendo andar. Mano, isso aqui dói o peito. Dói o peito. É um tapa na cara isso aí. Não, 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 não. É um murro no centro do peito. Quer andar? Só uma subida e descida. Eu dou uma atrasadinha no guardinho, me diz ele, ele vai entender. Ele vai entender. Aí você vai atrás filmando. Dei fudendo, eu vou gravar daqui de fora. Ô, japon, vai gravando lá dentro. Como, caralho? Foda-se, eu não vou. É dois lugares, porra. Nossa. É V8. Eu não sei se é V8 ou se é o W12, mas é... Você tá gravando muito... É, vai doer suas costas, mas não a minha, graças a Deus. Não. 110 kg de torque, coluna delete aqui agora. É, eu diria pra você que é bem complicado mesmo a saída desse carro. Obrigado, você tá deixando... Você tá pronto, velho? Você colocou o centro? Não, eu coloquei. Você tá pronto? Não. Eu tô com medo, é real. Eu tô com medo, é real. Segura. Nossa, o bagulho é o maior barco, velho. O bagulho tá mais trampo do que a Lamborghini que você me levou pra andar. Tá muito trampo. Ela é muito forte. Ô, viado, caiu a minha pressão, mano. É, mano, dói meu peito, velho. Eu falo, você dói aqui, ó. Por isso que eu nem, né, tipo, botei no S. Se eu botar no S e apertar o negócio, aí... Mano, o bagulho... Mó patada, velho. Com o bagulho caiu a minha pressão, juro por Deus, velho. Tá bem aí? Tá, agora é. Quem é da Porsche? Não assista o carro aqui, não. É muita risada por cima. Mano, mano. Vamos virar aqui. Meu Deus do céu, velho. Não, mano, o bagulho é bom demais, velho. Aí você fala assim, ah, um bom bagulho. Os melhores rolês que eu já dei na Avenida Europa são com o Samurai. A Lamborghini e agora de bem, velho. Ô, viado, eu nunca dei numa Ferrari. Quer andar? Eu quero. Será que o chão é meio ruim? Vai pra caralho. Esse ronco, velho. Você tá aqui do lado, tá esperando pra eu ir. Vai tomar pega no palio. Certeza. Fechou o banco. É um typefest mesmo, isso aqui agora. Tá. Fecha a caralho. Ah, tá de boa, tá de boa. Tá de bem, velho. Pô, eu nunca dei num brandy na vida. Eu nunca tinha acelerado com uma Lamborghini. Eu nunca dei de Ferrari. Você sabe que eu... Três experiências únicas que você me deu. Eu tô muito feliz hoje, nesse final de ano. Eu queria que você me dasse outra coisa, mas as experiências de carro também. É, é. Então, eu tô muito feliz esse ano, porque assim, é um ano que eu comecei com dificuldade na empresa, né? Porque, tipo, tava ruim. Pra todo mundo, né, velho. Foi um ano que eu comecei, tipo, falando, caralho, mano. Vou falir. Vou falir essa porra, né? E aí, tipo, no começo do ano eu conheci o Caio. Aí eu fiz um monte de porta e tal. E esse cara, no primeiro dia, falou assim, ó, tem uma Lamborghini lá embaixo. Desce pra olhar. Pra gente fazer alguma coisa e tal. Aí, naquele dia, a gente fechou o pacote da... De fazer lá preto e fosco. Urra! Aí, eu falei, peraí, mano, eu tenho sonho de andar com um Hot Hot. Ele falou, traga a minha pra você. Um cara que tem 10 milhões de carros, vai se importar de trazer pro cara que tá fazendo e falou, pra apertar a empresa dele pra trazer um Hot Hot pro cara olhar? Não, o cara trouxe e deixou andar. Eu andei de Hot Hot, eu andei de Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes, tudo tem esse ano. Mano, ok! Nossa, meu, apertou no peito, mano. É. Cê é louco, velho. Caralho, velho. E aí? Ah, cara. Vamos mais uma esticadinha, então. Você que sai do dinheiro, você que fazia. Mano do céu, velho Caralho, velho Respira, calma, um, dois, três Não é, surpreendentemente, um absurdo pelo que é Não é? Porque você olha de fora e fala assim, ah, Bentley Carro de tiozão, né, que anda com bengalinha, tá ligado? É, o esportivinho do Douro da Rolls Royce, né Ah, legal, tipo, o cara não andou de Rolls Royce, anda de Bentleyzinho, tá ligado? Não tem dinheiro pra ter um Rolls Royce, tá ligado? O carro é muito bom, velho Isso é louco, velho Caralho, velho O cara desistiu até de atravessar o olho, deixa eu olhar esse peito Não é muito ignorante pro que é, tipo assim É, tudo bem, é um carro de meio milhão, milhão, dependendo do modelo e tal Não, mano, se para pra pensar, velho Não sei lá, duas toneladas, você olha de pouco E dói o peito, não dói? Dói o peito, caralho Como é que o bagulho é? Mas 110 quilos, velho 110 quilos de torque, mano, é muita coisa Pô, essa segunda que você acelerou, eu fiquei sem ar, velho É, então, a segunda, saindo de segunda, parece mais impactante do que de primeira De primeira, parece que ele demora Aí quando vem a segunda, ele já tá no meio da segunda, ele não bota todo Quando sai de segunda, parece que ele imbana Fala assim, vai tudo, vai Vai, filhão Vai, quero ver se é homem mesmo Quero ver se é homem pra aguentar mesmo Vai, toma, vum Queria saber fazer de lá É, por isso que eu falei, eu queria saber fazer Eu sou honesto, sabe, não sou tentando coisas que eu não sei Acelerar na reta, eu sei Acelerar mais com muito, tá ligado? Projeta, né? Ah, mais pra frente um pouco É, mas depois eu vou no outro parão E o rompo do bagulho, velho Sabe o que que me lembra muito o barulho desse carro? Da G63 Você andou de G63? Nunca Vou pegar a Brabos do meu cliente Vou trazer pra você a data de Brabos Eu vou ter que mandar o Nudes pra esse cara Vai Você já tem os meus É, G Brabos, G Brabos Preta, com LED pull, gaiola, coisa É o demônio de asa aquilo ali É muito forte É assim, é uma geladeira em cima de rodas Só que é uma geladeira de 800 cavalos, né? Isso que é o problema É uma graça muito forte, velho Quando eu mandei com a G63 dele normal É, por luxo, né? Quando eu mandei com a DG dele normal Tipo assim, dentro Você, mano, tá num carro de 2 milhões tranquilo É carboninho, é detalhezinho É mimozinho e tal Quando você pisa saindo Tipo, ela vem muito louca Mas se você precisar fazer uma mudança de faixa assim Mano, a cabine faz assim, ó Dentro e o volante Fora e o volante tá na sua mão Tá tudo parado Está visável Mas a cabine, mano É uma geladeirona Aí deve ser pra ficar um pouco mais confortável É, tinha um buraco enorme aqui A ML, por exemplo, 63 Que é o mesmo motor De certa forma Ela é muito mais Confiável assim De corpo De fazer as coisas Você confia muito mais Do que você confiaria na G Mano, você é louco Que carro Trabalhei, suei Fiz o que eu fiz E hoje eu tô, ó Pega a cena Você quer ir pra qualquer um, não, rapaz? Então, isso aqui é pra quem trabalha Se você trabalhar como eu Ardualmente 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 Ah, continua Enfim, olha só Você vai ter tudo isso que eu tenho Ó Galera, é só trabalhar Cuidado, você vai conquistar tudo isso aí Com esforço e dedicação Falava do bárbaro E aí? Tá formigando meus braços, velho É literalmente um soco no peito? Eu perdi o ar na primeira, mano Sério? Eu perdi o ar Eu tive que parar 110 quilos de torque? Você é louco? Tem um pouco mais que o Jetta Um pouquinho mais, né? Só um Jetta em cima do outro Olha o inteiro Caraca, tem um... É, tem E dá pra mexer nele Eu só não sei como é que faz Que da hora, velho Eu acho que talvez apertando aqui Dá pra mudar o modelo Que da hora, velho Preparado? É, eu trouxe meu escravo particular Pra ele colocar Como é que é? Trouxe meu amigo Ah, tá Seu babaco Você vai... Você já rouca o Jetta atrás? Não sei Não sei Ele já vai indo por pouco? Tá na mão por pouco Não sei Ah, quando tava de Jetta Ninguém queria tirar foto O cara tá de Ferrari Você vê, tudo interesseiro Tudo interesseiro Ah, não sei Pronto? Pronto Pronto Pronto? Pronto 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 Mas isso é gostoso É música, né? É música, é música Mano, o bagulho também é forte É que falta o Não tem Parece que o corpo não sente a mesma sensação De que com o outro com o barulho É óbvio que ela é muito louca Mas eu sinto que é um carro mais pra isso aqui Pra galera admirar Dá pra você puxar quando quer Quero pisar, tem Mas olha como ela já sobe rápido pra sexta marcia Ela também não é um tipo assim Vamos, vamos, vamos Ela tá tipo, vamos de boa Se você quiser, te corre, mas vamos de boa Você tá de Ferrari, você não tem dor de cabeça Meu primeiro rolê de Ferrari Meu rolê de Bentley E o primeiro rolê de Lamborghini também tinha sido? Tinha sido o segundo Só que foi a primeira acelerando O primeiro eu andei Só que o cara tinha um aventador Nossa É, tava na gringa E só que mano, ele desfilou Entendi Ele deu uma puxada de troca de marcia Ah, entrando Você aqui, você foi a avenida inteira acelerando, né? Aquele dia a gente A gente brincou um pouco mais do que deveria Você, né? Eu só filmo É, não, não Aquele dia eu acho que a gente A gente Eu tava muito emocionado Assim, eu acho que Às vezes eu comecei a entender os caras que passam de carro aqui Sabe, que não acelera Tipo, o cara começa a se sentir mais tranquilo Tipo assim, ah, eu já fiz uma vez Não preciso fazer todo dia que eu saio de Lamborghini Eu acho que é isso É quando a gente também pega o nosso primeiro carro forte Assim, você sai acelerando igual louco Porque você quer Eu com o Escort O primeiro dia que eu acabei de pegar o carro do mapa Eu fui pro evento Ué, eu ficava dando tiro toda hora Agora já não dá tiro toda hora É, uma hora ou outra de boa Você sabe que você tem Uma experiência legal Dá pra você fazer Ah, tipo, o cara vai e me fecha Eu dou um pra lá atrás do cara Entendeu? Mas não é um negócio 100% do tempo, entendeu? Mano, não dá pra vocês terem noção Da largura desse carro, velho Tá na ultra-angular, mano E você sente o chão mais baixo aqui na Lamborghini? Você sente que você tá baixo? Não, a câmera aqui tem o estabilizador do iPhone É muito bom É Mas ele tá balançando pra caralho Ela fica muito mais próxima do chão, parece É assim, especial em relação àquela, né? Ela não é confortável igual o Bentley Não acho Não, o Bentley é altão, né? Ah, é Suspensão mais confortável Altura melhor Pode dar um sol só Essa aqui tem que... É automática? É, tem que parar pra puxar Isso é muito meta de vida, né? É, não Rolê de Ferrari Melhor que você já sabe o que? Um segurador de celular aqui Vídeo de conferência Fui falando com ela, né? Eu não sei você, mas tipo Não vem Ô, desgraça Ô, viado Ah, fica buzinando, não vem? Ué, cadê o cara que tá buzinando? Olha minhas pernas tremendo Não é zoeira não, minha perna tremeu Calma, calma, calma É sério, vi, as minhas pernas tremendo, vi É a primeira vez que eu vou parar no varanda sem vergonha É que você tá comigo, eu sou muito bonito Não, assim, te ver tem, gente É mó vergonha de parar Do dia que eu passei discote, então Nossa Senhora Falei, ah, não vou nem parar pra lá com o Petro Red Agora dá pra parar Eu me sinto mais íntimo Da hora vai ser a ver a cara da galera Vamos ver, vou até ver aqui se vai ter gente Já veio uma câmera Nossa, velho, vai demorar duas horas pra fazer a... Pra lavar? É 500 carros Pergunta Vamos perguntar pra eles quanto tempo que tá demorando Espera o barba pra isso Quer tirar você do sol, velho É, eles queriam falar, por favor, né Eles não vão reclamar de uma 458, 488 parada no meio do caminho A GT3 4.0 aspiradinha ali Tá ruim a coisa aqui hoje, né Ainda assim, esse é o meu carro mais da hora E aí? Onde você tá? Só campeonato Famoso, né Vai levar pro evento do gajinho Que vai ter ali no shopping Achei que vocês iam de bainter Eita, a gente ia de vez, né Quando chegou lá, ele falou assim Você conhece ele, né Leva a perna Aí eu não vai dar uma hora, pô Eu falei assim, não tenho coragem, ele Leva a perna Leva essa porra, meu Leva essa... Leva essa meta Tocha, vai Aí você sabe, né O coração, né Filho e neto de italiano, né Dirigir uma Ferrari, primeira vez na vida Vai, lógico Vamos É, eu te conheci quando sei que você dirigiu a Lambo dele É, então Aí eu passo na Vinal e toquei Eu falei, ah, mano Só dirigir uma... Nunca andou de Ferrari, vamos andar, né E aí, gatinho O que você prefere fazer? Não, vamos Vamos lá pra lá, bebê Você vai parar em algum lugar Aí você pega o Jetta Não, eu pego o Jetta Você pega e vai pro Jetta Eu paro Vamos só com a minha esposa E a gente vai pra lá As três horas Vai dar tempo certinho Avisa ela É, então Eita, que saco, hein, velho Porra, vou ter que ir de Ferrari pra lá? É, vamos Ah, velho Que saco Já pararam aí? Pô, me coloca no Jetta Não quero andar nesses carros aqui Você que tá andando nessa merda? Vamos lá pro shopping lá, gente Rô, nem dá estralo na troca de marcha O Jetta dá Ah, credo Meu Jetta sai fogo O Ferrari não Então, eu comprei O meu Scott dá tiro Labareda Esse aqui é o dele, né? O meu Jetta é muito mais próximo Do seu Scott Do que da Ferrari Vai sair aí, velho Ô, então vamos lá direto Ah, vai sair aqui, ó Shopping, Shopping Tá, peraí Ô, Valorio, então Prazer em ver lá A gente vai passar por trás, né? A gente vai sair aqui por trás A gente vai sair por trás E pegar a Raposo Ah, tá, tá É, vocês param na frente do Jô aqui, ali Tá bom Mano, é engraçado como a galera para o rolê pra ver uma Ferrari, né? Ah, porque não é normal, né? Ah, coinei Ah, deu tchau Humildade Espera o Lancer Ah, o Lancer é muito mais forte, né? É, não É o Hallyard, caralho Ah, ele vai pra lá Eu vou pra cá Ela vai contar pro caro Se eu morrer muito Olha o Bentley Minha mulher precisava saber que o Bentley O cara conhece quem tava lá no Bentley Com podzinho ainda Na árvore É muito mala Estou quase passando em casa do Ferrari Só pra trocar a resistência Imagina você chegando na sua casa de Ferrari e Bentley É, lá em Carapicuí, mano Nossa, legal que o asfalto aqui é muito bom, né? Não, é É ótimo pra custar descorte Olha o ronco do Bentley vindo nas costas É que não dá pra vocês verem, rapaziada Ele tá aqui atrás Vou falar pra passar do seu lado, Dante, entrar ali Pra você poder filmar Tá vendo como ela, ó E ela vai progressivamente do jeito que você tá indo Tipo, ela não fica te chamando Mas né, pelo modo Não, você tá no esporte mesmo Não, eu não sei Eu tenho medo do race ficar muito É que aí você liga a controle de tração, né? É, e ela rabiar, entendeu? Tipo, a gente não quer um acidente Eu só quero levar o carro bebendo Algo mais simples, né? É Então já dá pra gente esperar Olha Caralhista que a gente tava agora há pouco Você tem uma noção? Caralhista que a gente tava agora há pouco É uma vida surreal, né, véi? Isso foi saída de quarta, Truta Isso foi uma saída de quarta Ó, reduzidinha agora, ó A baixa é muito curta, né? Será que se ele deixar no race, você acha que estica? Não sei, véi Não, não, não O meu medo é a tração, véi É, eu também Eu não sei pra culpa Eu sou um cara muito, assim Eu pareço retardado Mas eu sou retardado com o VTR Não, não Eu não falei por você Eu sou cagão também Eu tô todo tipo só Não falo por você Tipo, é exatamente isso Tipo, a lógica é sua É O foda é que dá vontade Seu carro não é nosso, né? Nossa E o bagulho, mano É na mão que é um absurdo, né? Ela é tão na mão que, ó Uma sensibilidade aqui Ela já dá um jogo no carro Mas deve mudar a sensibilidade do volante De acordo com o... A velocidade O jeito que tá dirigindo O jeto é adaptativo Então quanto mais rápido, mais dura ela fica Aqui, assim, ó Cada botão desse aqui, ó Deve dar uma sensação única no mundo O bagulho é um absurdo, velho Esse carro inteiro é um absurdo Mas ainda tô com... Posso falar uma coisa? Vem boba Ainda tô com ciúmes Da minha mulher que tá dirigindo dentro Porque ele faz mais barulho Óbvio que, velho Todo mundo olhar pra mim Quando eu entrar no evento Mesmo eu sendo feio Aliás Olha os caras gravando Tchau, tchau 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 Não devia? Não devia, mas o que eu precisava, precisava. O bagulho é muito tensão, meu Deus do céu. Ainda bem que eu travei meu boné para baixo, senão eu tinha voado. A gente pescava. A maneira muito na mão, muito confortável, silenciosa, muito gostosa de dirigir. Muito única também. Os caras estavam gravando no Space Fox ali. Dá uma moleza na porra, não dá? Dá uma moleza na porra, não dá? Tipo a adrenalina sobe aí sem relaxa. A perna aqui agora é a sétima marcha. Sua perna tá igual a minha. Mole, mole. Sentindo nada. Highlight. Mas hoje é uma noite, sabe? Eu tô igual um neném. Você vai devolver o carro quando? Hoje à noite? É. Pô, eu vou gravar a série do evento, tá? Tá. Vou lembrar disso. Obrigado. Nunca uma Ferra ultrapassou esses limites. Calma. Caramba. Mano, de sétima marcha era esse aqui. É isso que você tá, sei lá, tipo, ó, 80. Sétima marcha, 2 mil RPM e ela aumenta a velocidade. Os caras te cumprimentando, não tem jeito. Não tem jeito. Ô, miato! Nossa, essa coisa que ela dá é delicioso, não é? Pô, eu não dá pra segurar o celular. Eu tenho que, literalmente, eu tô encostando o celular no meu peito pra não ter como ele ir mais pra trás. Bora, 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 bora! Cara, esse negócio de ligar o pisca aqui, meu cérebro não entendeu ainda. Meu cérebro dá uma bugada ainda, tá ligado? Tipo assim, seta, seta. Mas aí é a buzina, não é a seta. Aí a buzina é aqui, ó. É pra poder tirar a racha, né? No México. Se aí você não tira a mão do volante. Ó, em vez de aqui, ó. Garden Mitten, chegamos, rapaziada. Infelizmente, acabou o rolê com a Ferrari, mas foi o melhor rolê que eu já dei de supercarro na minha vida, velho. É rápido, viu, pra eu entrar no carro, só pra avisar. Hã? É bem rápido pra eu trocar de carro. Você acha? Sim, sim. Porque eu não vou ir pra cadeira. Eu só vou de um carro com o outro e tchau. Não, é que eu queria uma sombra, tipo aqui, ó, sabe? Ah, sim. Irmão, você é o cara mais pica grossa que eu já tive o prazer de conhecer. Olha o cara passando na faixa do meio, velho. De verdade, irmão. Você sabe que não é falso. Eu gosto de você demais desde a primeira vez. Você é sem palavras, velho. Eu tento levar... Eu falei pra você, né? Eu tava falando pro Barba, né? Eu tento uma corrente do bem. O cara me faz o bem de deixar eu andar com isso aqui. Nada melhor que tentar fazer o bem e mostrar pra quem puder mostrar, entendeu? Raposo, hoje vai tá boa com esse evento, viu? Eu não vejo a hora de gravar a saída aqui da Raposo. Ainda eu não tô te pondo pra fora. Eu tô só te ajudando. Só me ajudando. Gato, de verdade, mano. Obrigado, velho. Um abraço. Tamo junto. Um abraço sem câmera. Você foi lá no meu coração. Você é muito foda, hein? Desculpa por não ter feito o seu farol. Eu queria deixar claro aqui. Tudo bem. Você pode ficar mais um mês sem fazer o farol, porque você tá com moral. 15 dias pra cada carro, né?